Piu, 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 piu Uiii! Ha, ha, ha! Bem, olá, Millie Morpho! O que estão fazendo hoje? Nós estamos brincando com o boneco preferido do Morpho! Tu, tu, tu! Senhor Ação! O Senhor Ação é muito corajoso! E sempre ajuda os necessitados! Tirando os vilões, é claro! Tipo o Professor Mal! Oh, uau! E se trouxermos ele a vida? Assim ele realmente ajuda o povo da cidade! Ah, ah! Senhor Ação Real! Oh, he, he, he! Coloque-o no chão, Morpho! Uau! Eu sou... Senhor Ação! Oh! Professor Mal! Meu inimigo! Me entregue esse aparelho! Ou... Aqui está! Bem, isso foi fácil! Ah, não! Agora vou ajudar a cidade! Senhor Ação! Precisamos daquele raio de vida de volta, Morpho! Rápido! Morpho em um super-herói também! Hum! Hum! O... 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 Isso precisa de ação! Não se preocupe, senhora! Eu cuido disso! Saia daqui! Pegue ele, Morpho! Deixe essa mulher em paz! Obrigado, Morpho! Eu tô ficando tonta! E você é o pior! 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 Eu fico com isso, rapazes! Isso definitivamente precisa de ação! O que? Aqui está, cidadãos honestos! Mas eles são os bandidos? A mentira nunca compensa, Pedro Pares! Ah, não! Vão, não! Tá bom! A mentira nunca compensa, Pedro Pares! Não! 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 Esse aqui é o Professor Mau. Professor Mau é um brinquedo. Assim como você era, Senhor Ação. E esse é o Professor Rachid. Ele não deveria ser um brinquedo. Ah, não! Obrigado por sua explicação, pequena menina de mirtilo. Santos tubos de ensaio! Mas como posso enfrentar o Professor Mau agora? Ah! Eu preciso me tornar um brinquedo novamente! Muá! Ha-ha! Ninguém me para agora! Senhora Téu! Ah, não! Porque a demora, já estamos presos. Ah, sei. Eu tô aí em um minuto. Obrigado, Morpho. Está terminada. Com minha última invenção, você poderá morfar igualzinho o Morpho. Legal! Eu sou um gato! Agora você não me pega! Tente me pegar agora! Oh! Pinterodatilu! Ah, sim! Grande ideia, Morpho! Vamos brincar de dinossauros! Eu sei qual dinossauro eu quero ser! O maior de todos! Uau! O argentinosauro! Olha a minha cauda gigante! Ah, não! A invenção quebrou! Agora eu não consigo Morphar de volta em mim! Professor Rashid! Sim! Você tá certo! Eu preciso voltar ao Professor Rashid! Mas eu sou tão grande! Eu não consigo passar por essas árvores! Morpho! Morpho! Um guindaste! Ah, não! Morpho! Eu tô presa! Morpho! Morpho! Um robô gigante! Morpho! Uau! Me desculpe, Professor Rashid! Eu quebrei sua invenção! E agora eu não consigo Morphar mais! Não se preocupe! Eu conserto ela rapidinho! Morpho! Mila! Morpho na Mila! Pode ficar com isso, Professor Rashid! De agora em diante, toda morfagem fica com o Morpho! Morpho! Morpho em uma escavadeira! Morpho em uma escavadeira! E está para começar! Filhos contra Paz! Comecem a construir seus castelos de areia! Agora! Os castelos estão prontos! Agora preparem seus balões d'água! Nosso castelo está ótimo! Nós vamos vencer! Eu sou só que nem sigas! Eu sou só que nem sigas! As crianças ganharam este prêmio! Parabéns, crianças! Vocês venceram honestamente! Vamos brincar um pouco no nosso castelo! Você deixa eu segurar o prêmio um pouco, Morpho! Veja, Pirata Phil! Um tesouro! E daí? E daí? Nós somos piratas, Pirata Phil! E o que piratas amam? Isso mesmo! Tesouros! Mas eles têm um castelo de areia gigante, Pirata Maurice! Sim! Mas nós temos... Um canhão de balões d'água! Vamos atirar neles! Vamos atirar neles! E aí? O que bará está? Oh, não! Nós não temos mais balões! Precisamos encontrar mais balões d'água, Morpho! Cabe um buraco para que eu possa escapar! Ah! Você pode continuar consertando o castelo! E eu vou buscar mais balões d'água! Papai! Nós precisamos de mais balões! Os piratas querem pegar o nosso prêmio! Não temos mais nenhum balão d'água! Mas podemos encher isso com água! Sim! E as bolas? E aí O tesouro é quase nosso! Quê? Piratofil! Dispare o canhão d'água! Aqui está! Dois robôs pequenos conforme encomenda! Perfeito! Mais alguma coisa? Ah! É... Não! Obrigado! Até logo! Você trouxe as coisas? Ia! Perfeito! Agora, vamos ver se funciona! Olha! São os bandidos! Olha! São os bandidos! Não! Isso vai funcionar perfeitamente! Psst! Morpho! Mila! Ué! Cadê a bola? A bola está perdida! Nós vamos jogar outro jogo! Hehehehe! Agora! Venha comigo! Tá bem! Oh! Morpho! Você também veio procurar a bola? Não! Oh! Você também veio procurar a bola? Você quer brincar de outra coisa? Não! Oh! Oh! Tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Hum! Você tem alguma ideia? Não! Hum! Morpho! Pega os sorvetes! Hahaha! Mila não paga! Mila! Você está agindo muito estranho, Morpho! Você não quer nem morfar? Tudo que você diz é não, não, não! Papai! Morpho está muito estranho! Não, Mila! Isso não é algo legal de se dizer! E aí, Morpho! Tudo bem? Não! Hum! Você quer um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Tem alguma coisa errada! Ah, não! Morpho! Me desculpa, Morpho! Ei! O que é isso? É! Eu disse pra você! Esse não é o verdadeiro Morpho! Os bandidos! Morpho pega a bola mesmo? Sim, Morpho! Morpho! Você pega a bola agora! Olha só pra ele! Ele vai pegar mesmo! Ah! Oi, Morpho! Você quer brincar? Hahaha! Hahaha! Ei! Ei! Oh! Papai! Ali está! Ah, não! É o pai da Mila! Toma cuidado, Yorn! Oi, Mila! O que você está fazendo? E a... Você sabe coisas, menina! Psst! Morpho! Vem aqui! É, tá bom então! Pode continuar! Tchau, tchau, Mila! Tchau, papai! Excelente, Yorn! Agora podemos roubar mais! Morpho! Pintar parede! Não! Não! Me dá isso aqui! Morpho, ei! Carro de polícia! Não! Caminhão de bombeiros! Não! Um elefante então! Não! Você precisa de ajuda, papai! O Morpho pode morfar em qualquer tipo de ferramenta! Isso seria ótimo! Ufa! Construir esse celeiro dá muito trabalho! Morpho! Morphe em um martelo! Uau! Ficou ótimo, Morpho! Só ficou um pouco pequeno, não acham? Não se preocupe! Nós podemos deixá-la maior! Né, Morpho? Certo! Então eu vou começar a pintar o interior! Ah! Agora sim ficou uma beleza! Ah! Agora sim ficou uma beleza! Ah! Eu acho que nós podemos construir um andar! Assim o papai terá bem mais espaço! Curta! 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 Oi, Mila! O que você está fazendo? Estamos construindo! Este vai ser o melhor galpão de todos! Se vai ser o melhor galpão de todos, então ele precisa de um escorrega e uma escada! É verdade! E uma torre de vigia para cuidar quando tem piratas! Um balanço seria legal! E um clubinho! Hum! Eu acho que precisa ser mais alto! Olha só! Nós usamos toda a madeira! Mas podemos buscar mais! Morphle! Morphe em um caminhão! Morphle! Agora morphe em uma máquina para poder cortar as árvores! Agora vamos levar lá para o galpão! Isso aí, Morphle! Agora construa o galpão mais alto que você puder! Ah! Isso está demais! Ha! Agora está o melhor galpão de todos! Mas parece que está faltando alguma coisa! Oh! O que aconteceu aqui? Papai! O que você acha do seu novo galpão? Me tirem daqui, por favor! Morphle! Ah! Ah! Claro! Nós esquecemos de construir a escada! Peraí, papai! Vamos resolver! Morphle! Vamos pegar mais madeira! Não! Não me deixem sozinho! Mila! Morphle! Ainda estão aí? Morphle! 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 Em um grande trem! Se divirtam na praia, pessoal! Morphle! Música Música Ah não! Morpho! O elefante sumiu! Oh! Temos que encontrá-lo! Agora o leão sumiu também! Onde será que eles estão? Morpho não sabe! Hã? Agora a girafa também sumiu! O que aconteceu? Hã? Marquinhos! É! Os bandidos devem ter roubado eles! Vamos encontrá-los! Aham! Aí estão vocês, bandidos! O que vocês fizeram com todos os animais? Oh! Que animais? Os animais que estavam no carrinho e do nada desapareceram! Você diz os carrinhos que desapareceram... assim? O que vocês fizeram com todos os animais? Encontramos vocês! Mas onde está o terceiro macaco? Ah! Ele desapareceu? Não se preocupem! Nós vamos achar! Aí está você! Não é legal ficar sozinho! Agora que vocês estão juntos de novo, vamos encontrar os outros animais! Eles também devem estar tristes de ficar sozinho assim como você ficou! Se vocês encontrarem, podem chamar o Morpho! Ah não! Morpho! Morphe nos trilhos do trem e suba até o elefante! Morpho! Ótimo! Agora vamos continuar! Nossa! Isso parece ótimo, Leão! Mas... Agora, só precisamos encontrar a girafa! Ui! Aí está você! Viram, macacos? É muito mais divertido ficarmos todos juntos! Agora, vamos para a praia! Tchau, tchau, girafa! Tchau, tchau! Êêê! Chegamos! Êêê! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.